Corre que ainda dá tempo, hein? Olha só essa máquina, é um Virtus 200 TSI automático 2019 na sua mão. Já pensou? Por apenas 19 centavos. Tá nas últimas cotas, mas ainda dá tempo. Corre lá. Ganho por hora de 32 reais. O que significa isso? Significa que você vai ter que ficar muito mais horas trabalhando pra ter direito a esses 32 reais. O pessoal tá falando aí que tá tudo certo, tudo bem, que vai melhorar. Mas não vai. Não é à toa, gente, que a dona Uber tá quietinha. Tá um sossego dentro da Uber, porque eles têm certeza que vai dar tudo certo do jeito que eles estão querendo. Você acha mesmo que se fosse ficar ruim pra Uber, ela tava quieta hoje? Ou ela tava pedindo pra você se mobilizar? A gente sabe que o negócio do jeito que tá vai ficar bom pro governo, vai ficar bom pra Uber e pra nós ainda vai continuar do mesmo jeito. Confesso pra vocês que a tal da Previdência, ela vai ser boa até. Se acontecer alguma coisa com você, você recorre à Previdência e tudo beleza. Só que não é só isso, gente. A gente vai pagar muito caro pra ter esse direito. Observe que esse ganho por hora, ele não é só de você estar logado. Clicou ali no aplicativo, você já começa a ganhar. Não. Você vai ter que aceitar uma viagem e buscar o passageiro. Só nesse período, enquanto você tá buscando o passageiro e deixando o passageiro, é que vai ter a contagem de tempo. Eu sei que muitos colegas nossos estão dizendo aí, Ah, Samuel, tudo bem. Agora eu vou trabalhar de maneira mais lenta. Eu não vou me preocupar mais com o tempo. Eu vou buscar o passageiro do jeito que tiver. Nem que seja pra buscar o passageiro longe. Tudo vai mudar agora. Sou eu que dou as cartas. Você acha mesmo que é você que edita as regras? Você acha mesmo que o algoritmo da Uber já não tá se preparando pra tudo isso? Você acha mesmo que você vai conseguir burlar o aplicativo? Com certeza não. A dona Uber já tá se preparando. Com certeza outros aplicativos também já tá se preparando pra essa nova fase, esse novo período. E certamente ela vai distribuir todas as corridas que tiver naquele momento pra todos os motoristas, estando próximos ou não. Certo é que ela vai ter uma preocupação em ver se aquele motorista, ele tá num limite muito abaixo e que ela tenha que compensar esses R$32,00. Ou se aquele que tá ganhando muito a mais do que os R$32,00, ela também não vai ter que abater pra igualar todos. Gente, pensa bem. Você trabalhar todo um período, trabalhar pra caramba, ralar pra caramba, utilizar o teu carro, o teu bem, pra ganhar R$1.400,00, que esse vai ser o limite mínimo pra você receber. E aí que entra a jogada. O pessoal tá falando assim, mas eu vou ganhar R$32,00, mas as viagens que eu fizer, essa é a jogada. Do equilíbrio de motoristas que a Uber vai fazer. Se você tá ganhando muito a mais, as viagens poderão deixar de chegar pra você, pra chegar pra aquele que tá ganhando menos. Se aquele lá tá com R$20,00 por hora, faltando uns R$10,00, certamente a viagem não vai vir pra você que já tá com R$40,00. Ela vai pra ele. Então isso vai ter um equilíbrio pra que todo o sistema funcione do jeito que é agora com essa nova legislação. E é por isso que eu falo pra vocês, ainda dá tempo. Essa minuta do governo, esse projeto de lei do governo, ele vai pro Congresso. Os deputados vão ter que decidir, os senadores, e depois volta pra que o governo, se tiver emendas ou não, ele analise de novo e sancione. Mas muita coisa vai acontecer. E a gente precisa ter voz. Você, motorista, você foi ouvido alguma vez com relação a essa regulamentação? Não. Ah, mas vocês têm os representantes que são sindicatos. Quem são os sindicatos? Que até agora a gente não viu nada sobre isso. Nós não fomos ouvidos. O motorista que trabalha mesmo ali, efetivamente, que faz as suas viagens ali, 12, 14 horas por dia, ele não foi ouvido. E tenha certeza de uma coisa. Não vai ficar nada melhor. A gente precisa dar o nosso grito. Vou pedir pra você se inscrever no canal e acompanhar aqui comigo todos os próximos passos do que vai acontecer. E eu vou trazer tudo pra você aqui em primeira mão. Certo é que, pense bem, se a dona Uber tá quieta e não tá se mexendo, não tá se mobilizando, não tá fazendo nada com relação ao governo, muito menos com relação ao STF, é porque é lógico que é bom pra ela, gente. E se é bom pra Uber, certamente não será bom pra nós. Isso, infelizmente, acontece. Quando é bom pra Uber, não é bom pro motorista. Então, nós temos que nos mobilizar. E é isso que eu falo pra vocês. Fiquem atentos. Se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, o que você acha de tudo isso, e vamos acompanhar de perto, hein, gente. Porque vem coisa por aí e a gente tem que estar bem atento. Aguardem cenas dos próximos capítulos que eu mesmo vou trazer pra você. Amanhã nós temos a nossa live, às 8 horas da noite. Se inscreve aqui também pra que chegue a notificação pra você da nossa live e a gente pode conversar mais de perto. Vamos falar sobre tudo isso que aconteceu durante a semana, regulamentação, STF, repercussão geral e tudo mais na nossa live de amanhã à noite, segunda-feira à noite. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus.